Bora falar sobre pertencimento? Sobre transformação, tolerância, respeito, igualdade. O crescimento que vem com o esporte. Sobre cultura em todas as áreas, formas e territórios? O TVR Vista é o nosso ponto de encontro para mostrar o que você tem a dizer, a divulgar, a questionar. E a TVR força o compromisso. Somos uma TV pública e a nossa programação é pensada cuidadosamente para que você tenha acesso a um material de muita qualidade. O programa que você acompanha agora faz parte desse nosso cuidado. E olha, a ideia nasceu num momento complicado. O TVR Vista vem ocupar um espaço que existia em razão da pandemia, que os setores de cultura, de economia criativa, eles foram os mais prejudicados, um dos mais, que são os mais prejudicados pela pandemia. Então o TVR Vista vem, numa parceria muito forte com a Secretaria Estadual de Cultura, ocupar esse espaço e preencher, oferecendo a esses artistas, aos fazedores de cultura, um ambiente para que eles possam apresentar os seus trabalhos. Vocês chamam? A nossa equipe mostra. O TVR Vista é mais que um programa, ele é um conceito. Então a ideia é que o TVR Vista, ele entre no meio da programação, às duas horas, às quatro, às seis, também à noite, com pequenas transmissões. Então a gente não se restringe a um programa de horário fixo. A ideia é nós estarmos em todos os lugares e com a nossa potencialidade de entrar ao vivo de qualquer lugar e de muitas partes ao mesmo tempo, a gente vai caminhar por aí. Pela primeira vez na história da TVE, foi contratada uma equipe com designação temporária e objetivo já definido. Foi aberto um edital de contratação de pessoal, mas além disso a gente teve grandes investimentos em parte de infraestrutura, em todos que você pode imaginar. Esse lugar que a gente está, o estúdio onde vai acontecer o TVR Vista, ele teve que ser reformado da parte de vista do projeto arquitetônico, ele teve que ser adaptado. A gente contratou um projeto cenográfico, contratou iluminação, contratou um telão, contratou câmera, contratou equipamentos de pós-produção. A TVE tem o orgulho de dizer que é a casa do Capixaba. Então eu te convido para conhecer a sua casa, uma estrutura que foi montada novinha para o programa TVR Vista. E aqui é a sala de controle, onde toda a nossa produção, os editores, eles fazem o programa acontecer. Vou levar você também para conhecer o estúdio novinho, novinho, que está lindo, lindo, lindo. Vem comigo. Eu estou entrando aqui nesse estúdio que está lindíssimo. E olha só, sabe como que fica o cinegrafistas? Aqui, nas câmeras, tem o telepronto super moderno, onde a nossa apresentadora acaba lendo as reportagens. O nosso estúdio, onde nós vamos estar recebendo os nossos convidados. E falo para vocês também, vai ter música ao vivo. E nós temos também um dos telões mais modernos do estado. O TVR Vista será transmitido para todo o estado e feito no nosso estado. Vamos mostrar tudo o que acontece na Grande Vitória e também no interior. Serão reportagens, transmissões ao vivo, eventos e, é claro, participação em estúdio. O TVR Revista está no ar. É o seu espaço de cultura, de informação, de debate. E vai muito além da TV. Está também na Rádio Espírito Santo, a mais tradicional do estado e nas redes sociais. Para colocar um programa desse no ar, a materialização desse processo de investimentos, ele permeou todos os setores e todas as áreas, com muita atuação, inclusive, do setor administrativo, porque, para conseguir contratar tudo isso, é o setor administrativo que, no final das contas, consegue materializar. Então, a gente envolveu todos os setores da RTV e os investimentos aconteceram em todas as áreas, desde recursos humanos até em infraestrutura, em tecnologia.